VACATION BIBLE SCHOOL VACATION BIBLE SCHOOL I don't know where these photos are Hello? Conference call Yes John Wait 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 I am connecting the hands in Okay okay Hello bro Hello bro Ansel I put conference call We know this there Okay okay Hey bro Hey Ansel How are you? Yeah fine bro How about you? Yeah fine man Yeah yeah One more thing Yeah You know remember Jack Anty Who is in UK Oh yeah man What happened? We are meeting in the Emirates mall Tomorrow she is coming Flying back to Dubai Oh wow That's nice Yeah Okay We will all meet in Emirates mall Yeah just come man Just find us Give me five minutes Yeah come come Yeah yeah She is getting the chocolates also Wow Wait man Come see now Five minutes Yeah yeah Tomorrow 11 o'clock 11.30 am going to Airport to pick up Okay After that Next morning we will all meet Wow 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 Don't forget man Ansel Yeah yeah You will be always late Please come on time Okay I will come soon Yeah yeah Okay man bye Yeah yeah Bye 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 Hey Han Hey how are you bro? I'm fine I'm fine I'm fine How are you? I'm fine bro Yeah Where is this fellow Always he's late here Call him son Hey John Hey John Hello Hey where are you man I'm all the way I'm just parking You are waiting here man I'm just parking my car It's so hot Come fast Yeah yeah I'm in the parking parking lot Come 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 Always this fellow is late man Hey 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 John How are you doing man How are you man Yeah I'm doing good ya Nice buddy Yes 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 Nice to see you Hey where is the chocolates man Chocolates It's there in the car Let's have coffee man I'll give it Yeah We have coffee Yeah yeah Go upstairs come Yeah man come Let me call Jack auntie Hello Hello Auntie Jack auntie How are you Yeah 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 How is everyone at home How is UK Yeah I heard it's very cold now Yeah When are you coming to Dubai auntie Yeah 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 Oh that British Airways Yes yes Yeah 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 11.30pm Okay auntie Okay auntie I'll be there I'll get my car Yeah So auntie don't forget to get the Things that I gave to last month Remember The iphone The laptop The guitar Remember Remember auntie Yes 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 Yah 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 Okay I'll be there shop auntie Yeah 11.30pm tomorrow Yes yes Bye bye Yeah see you see you See you Yeah Olá? Olá? Ah, o Jona, onde você está? Ah, eu estou aqui. Onde está você? Não estou vendo você. Eu estou aqui. Você está vendo me aí? Você vê? Ah, sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Eu posso ver você, aqui. Aqui, aqui. Sim, aqui. Oh, a Jona está aqui. Oi. Oi, Jona. Como você está? Sim, é bom ver você. Sim, assim, é bom ver você aqui. Muito feliz a gente. É, claro. Estou bem feliz. Estou bem estudando? Estou bem? Sim. Então, o que você vai fazer agora? Estou planejando fazer a Ph.D. em Filosofia. Oh, bom, bom. Muito bem. Great to see you. Come, come, come. Então, você não vai vir? Ah, não. Essa vez ele não vai vir. Oh. Você não vai ter a visa, não? Você não vai ter a visa, não? Ok, ok. Então, eu pensei que esse ano eu gostaria com vocês. Sim, sim. Sim, sim, sim. Então, é um grande lugar, não? Sim, sim. Onde é a bag? Sim, sim, sim. Agora! Laptops! Oh! Toa! Oh! 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 Sim, sim, sim. Eu estou feliz. Já estou muito feliz, agora eu tenho vários. Sim, já estou vendo. Sim, sim. Eu vou ter vocês. Agora um iPhone. Já estou vendo. Se tem a iPad. Vou terある Time para ter cuidado. Sim, sim, sim. Eu tenho alguns chocolates para os amigos. Oh! Você sabe que é isso? Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Você sabe que é um gás, não? Sim. Isso é um gás. Sim. Você sabe que é um perfume, não? Sim. Isso é muito caro em Londres. Oh, meu Deus. Wow. Outra coisa. Outra coisa, não? Sim, sim. Eu estou esperando para isso. Wow. Meu Deus. Isso é muito bom. O que é isso? Olha só. 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 Sim. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Isso é o chocolate que a gente trouxe para você. Ela se lembra seu nome, Anson. Ela se pergunta se lembra da Nutz & Mousse chocolate? Ei, que não é. O que é esse? Apple phone. 11.0, você não conhece? Go get it. É aí, está aí, Charging Alci. Só se tente um selfie. 11.0, já se tente um selfie. E rock it. Não, as pessoas que não me apertarem. Não, não, não. Não, 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 não. Ok, come, sete. Não, não, não. Ei, 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 ei. Ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, 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 hein. Ei, ei. Oh, chuta! Ei, don't... Ei, não, não. Você está colocando, mas eu disse! Você, eu tenho que ser responsável agora, eu tenho que falar a Anthe. Digo, digo. Anson, Anson, não sei lá. Este phone está colocando agora. Eu sei do que fazer agora. Eu sei o que Anthe ele vai dizer agora. Oh my god, she don't need to take care of it, very carefully. Iphone, oh my god. Help me go home. Oh, hello? Ah, Jonah. Ah, yes, auntie. Ah, are you ready? Ah, yes, yes, yes. Ah, I'll be there another 5 minutes there. Ah, yes, auntie. Please come. Just come on to the car. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Okay. So, Jonah, how are you? Ah, yes, auntie. Ah, nice to see you again. Yes, auntie. Okay, so? So, how are they? Yes, auntie, really good, auntie. So, enjoy? Yes, auntie. The things that all I gave? Ah. Yes, auntie. Ah, you know that guitar, sounding so good, auntie. Oh, just swell things, no? Yes, yes, yes. Very heavy. Yes, auntie. I played in the church, they were all so excited. Oh, good, good. Yes, auntie. And that laptop was very good, auntie. Ah, all the settings were excellent. Good. So, how are you, auntie? The glasses? Oh, the glasses, yes, auntie. The color also was very awesome, auntie. I really liked it. All very expensive. Yes, yes. And the chocolates that you gave, my friends really liked it. Liked it? Yes, auntie. Very happy. Yes, so happy, they said thank you. Oh, okay, okay. Hey, something changes, auntie, you see in your face. No, auntie, nothing. No, no, no. One more thing. The glasses that you gave, no? No. Okay, it's not fine. Yeah, it's so... No, something wrong with you. You're not happy. The other day I saw you, you're so excited. No, auntie. I'm telling you what happened. In the laptop, I put in the screen. Okay, you get in that phone, no? Let's take a selfie. No, auntie, I'll put for charging. Hey, no problem. Just fine. Just two seconds. We'll take a selfie. Let's see how was it. Even I haven't tested it. No, when I got it. You want to see it? Yeah, get it. Why? What happened? Go get. She will see. Hey, what is this? My God. Oh, for this one, you're keeping your face like this. What happened? I'm sorry, auntie. Why? She's so expensive. No, it doesn't have to be pretty good. When I was taking selfie with my friends, by mistake I dropped it. It broke. No, no, no. It's very bad, you're not. How much I struggled, no, to get this because I thought you'll keep it as very carefully and you'll safeguard all the things, no? So, I brought this, no? Because the things are so beautiful, no? So, I thought it will be very nice for you, what's the kind of way? And you'll like it and you'll enjoy it. What happened in a moment like this? No, auntie. My friend, I'm sorry, auntie. No. Ajwala is very bad. I didn't keep up what you said, auntie. Then how can I get you when I come next time the costly things? I'm sorry, auntie. Okay, okay. Now, don't worry, no problem. See, what happened, you know? See, like this one, he bought, you know, he has created such a beautiful one for us. Okay, you know that? Yes, auntie. He has created the sea, the birds, the sky, the beautiful things and the... This is for us to enjoy it, okay? Yes, auntie. Not to destroy it. So, I also bought it so many beautiful things for you. You know what I said? You should not destroy it. You should keep it carefully, you know? Yes. But what you did? You broke through it. Yes, sir. Will God be happy with you? No, no, no. So, what we should do? We should be very careful. We should save God all the things. It's beautiful. God is for us. God created for us. So, how we should take care of this, you know? So, you know that? You should keep it carefully. Ignore it yourself. Don't give it to your friends. Suppose, if you give it to your friends also, you should be very careful in guarding it. Yes, ma'am. Okay? That's why God gave us such a beautiful world, you know? So, if you are not keeping these things carefully, then how can you save God the whole world? Maybe our own place. So, you should be good enough, you know? You should be very careful and ask God to give you good knowledge. Lord, you gave me such a beautiful place for a beautiful parent, beautiful brother, sister. And good auntie had given me whatever things I needed, she gave to me. So, that's a beautiful thing she gave to me. So, in such a way, I should safeguard it. So, okay, this time, I will forgive you. Don't worry. Don't worry. So, when I come next time, other things, you should keep it very safe. You should safeguard it. Right? Yes, ma'am. Okay, now don't worry. Share up. Yes, ma'am. Okay, I will see you. Another thing, I am planning to leave tomorrow. Okay. So, maybe another one year. I will come next time. Then let me see how you are keeping other things carefully. Then when I come, if you are keeping everything very safe and carefully, then I will give you a few more things. Right? Huh? Now I understand auntie. The value of safeguarding it. The value of safeguarding it. God created this universe and He entrusted us to safeguard this and take care of this beautiful universe. It is my responsibility to take care of this universe. Now I understand you gave this bone for a purpose, but I destroyed it. Now I cannot replace it. Yeah. So, I really understand the mistake that I have. I am really sorry. From my heart, I say sorry. Okay. No problem. Take care. God will give you good strength. Okay. Be careful. Okay. Enjoy your day. Maybe tomorrow I will be leaving, then we will go, I will give you a call, then you can just be. Okay. See you. Bye. Bye. Take care. No problem. Take care. Yes, ma'am. Thank you. Yes, ma'am. Thank you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Students fall in. Scouts. Attention. Students. Start of peace. Students. Attention. Tomorrow, we'll be going for a trekking. It will be a very long trip. Come with all your equipments, your kneecap, your helmet, your dress and with some water bottles. And moreover, we are going for kayaking. You need to be very careful. And tomorrow, Shafo 30, you'll all assemble here in the same spot. Can you understand? Yes, sir. Students, standard artis. Students, are there in chat? You are dispersed. Students, fall in. Go back, go back, go back. Yes. Students, listen carefully. As we go to writing, be careful with the wild animals. There are so many small insects. Be careful, listen to my instructions and follow me. Yes, sir. Don't get distracted. Please follow me. Yes, sir. Students, can you see? That is the mountain we are going to climb and there are waterfalls next to it and there is another mountain that we are going to cross over. So, be careful. Hey, students, where are you? Come, professor. Do you understand what I said? Yes, sir. Yes. Now, put up your ropes and start climbing the mountain. Yes, sir. Joshua, this fellow's dog is distracted. Slowly, slowly, slowly. Don't get... Don't fight there. Don't fight there, Joshua. Kitten. Hey, Jack, what are you doing? Hey, hey. Yeah. Yeah. Rocky Mountain that we climbed, it was very difficult for you all to do the wonderful job. Thank you all for... It's so good to see you all doing all this kayaking. It's not easy to do. Hey, Josh, what happened? Sir, actually, I was, you know, climbing. Uh-huh. This friend, Jack, he pushed me. So, I fell down, I broke my rope. Oh, my God. Hey, your back is hurt, man. Yeah, my knee is broken. Sit, sit, sit. Where's the... Kitten. Call him. Kitten. So, what happened? What did you do to Joshua? Tell the truth, Kitten. Yes, sir. I pushed him. You know one thing, Kiran? If you don't establish a relationship with your friends, how can you establish your relationship with God? You know one thing? Unless and after you establish your relationship with all of them, then only you can have a good relationship with God. You need God to have a good relationship. Remember, have a good relationship and establish a relationship with everyone and then God will help you to lead. Yes, sir. I'm sorry, sir. I'm sorry, Joshua. Come, let me help you. Yes, you may take. Joshua. Come on, children. Come on. Come on. Come on, children. Hehehe! Come on, children. Are you ready to praise his name? . . . Good morning Do You See Joshua When I was walkinguma road like, while stroking, I saw many people they are not done wearing masks. They are just having in their hand, they are not done using it, also the use of using awareness upon this know, this kidesher, this hand wash. So what is your work Hoje é que você precisa ir e educar o público Essa é a sua tarefa Porque nós precisamos de usar todas essas coisas Para evitar o coronavírus Essa é a coisa que está acontecendo agora Então, muitas pessoas não sabem como usar autossuí Então, você precisa de usar autossuí Quando você usa a mão, você sempre usa a mão Isso é muito importante E você pode vir aqui para mim essa tarde Sim, sim, sim Oi, como você está? Eu sou bom. O que você está fazendo? Não é só ir com o TV e água. É só, só, só. Ei, 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 não é? Por que você pessoas não são so carregadas? Por que, não são carregadas? Nós estamos em um pandemia de pandemia. Não estamos em um distância. É isso. Se você está rodando a uma espécie de 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 uma espécie. É, 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 é. E, eu, eu, eu. O que é que? Esse é a saut�za, eu sei que vai. disappointing você é pra de uma espécie 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 na boneca que SV patrons Se você vai fazer todos os espécie de uma espécie de uma espécie de uma espécie de um as espécie de uma espécie á Raíl. Maup differ? O que você está falando sobre isso? Você está falando sobre isso. Isso vai te dar todas as juros, brother! Isso vai te dar todas as juros. Então, sempre use a sainte-vis. Tente usar a distância. Tente usar a mão de uma mão de uma mão de uma mão. Ok? Tente usar uma mão de uma mão de uma mão. Ok, obrigado. A gente está atestando. Você está atestando, não é? Você está atestando, não é? Isso faz sentido. Isso faz sentido. Isso faz sentido. Eu tenho uma pergunta para você. Eu tenho uma pergunta para você. Isso faz sentido. Isso faz sentido. Isso faz sentido. Você fez um ponto maravilhoso hoje. Eu também falo de uma missão. Então, é bom para sempre ter tempo com o Senhor, a ver o Senhor, a ver o Senhor. Você faz sentido. Você faz sentido. Você faz sentido. Isso é o que eu quero dizer. Ok. Você faz sentido. que eu estou te ensinando. Por favor, sejam todos vocês. A ver o Senhor. A ver. A ver. A ver. E aí Sim, sim? Sim, sim? Sim, sim? Nós precisamos de um pouco de ajuda. Nós estamos passando um tempo. Nós estamos financeiro. Nós não temos dinheiro para olhar para a família e filha. Então, nós pedimos de um dinheiro. De um dinheiro? Sim. Você precisa de um dinheiro? Se você puder nos ajudar, para que possamos viver com a família. Sim, sim. Deixa eu pensar. Se não, nós estamos indo para a família. Ok. Obrigado. Obrigado. E uma condição. Sim, sim. Você precisa de um dinheiro para pagar com interesse. 10% de interesse. Ok, sim. Ok, sim. Ok, sim. Obrigado. Obrigado. Agora, você pode ir. Obrigado. 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 Deusious. Obrigado. Obrigado. O que é o que é? O que é? Eu realmente aprecio o seu amor de Deus. Ok. Tenho a grata, e grata o dinheiro para você. Você não precisa pagar. Então não se preocupe. Não se preocupe. O que você tem, você vai dar para o seu família. É grata para você. Obrigado, minha filha. Eu estou realmente grata para você. Obrigado por me derrubar de esta grande trávida. Eu estou realmente honrado. Eu estou agradecido. Obrigado. Sim, sua majestade. O que é? Comandante, diga-me. Sim, sua majestade. Sim, sua majestade. sua majestade, grita-me. Sim. 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 Tom, Sim. Sim. Não é? Sim. Mas eu tenho observado as coisas que estão acontecendo no Corpo. E você deu um desfile para os trabalhadores. E no final, você está pedindo para pagar o dinheiro. E eles não conseguem pagar o dinheiro. E você põe eles na caixa. O que é o seu plano? Não é correto, não? Quando eu forgava os desfilem, você deveria ser capazes de outros. Mas você não fez isso. Guar, listen, põe ele na caixa imediatamente. Você não sabe. Sim, 맡a-me. Deus, permissante, por favor. Não, não. Põe ele na caixa. Ok, o que é você? Vamos observar que quando a gente se reene for a face, tive Deus. Bom dia, deixe-se. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, we have planned to go to studio Yeah We have some bible study man, come we have to go What is that? Hey Jones don't do that Holy 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 I know what you Don't do that Okay bro We have some balance for the studio After we will come by the studio No, we are just composing some of the law What you are doing I was seeing you Mocking everybody in the road playing Doing all that It's not good We are coming We will come later Okay, I will wait By which time you reach, we will be there Okay Come 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 bro Okay, okay Hey Jones what happened to you man Come Slowly 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 No, I can't Yeah, I think we can't Some bone is fractured Just wait, I will call you all Okay I will call you all Just hold on Okay Okay Come on here Come on Nobody will come Just wait, I will call you all Just wait It's Benny answer Yeah, just hold on I will call you all Hello Hello Yes, answer Tell me You know I will come soon John is made with an accident Oh my god Wait 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 I am coming Come in Get your car bro Hey 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 Jones What happened I think he is Oh he made with an accident Carry 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 Oh my god Slowly Slowly Ow You are working out Yeah Feeling better Good You know One thing We should have gone What he said was right Yes Yes We missed that Yeah Because of that Yeah It's a big mistake Plunder what we did We should have gone with him Yes Exactly We pray Okay Yeah 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 It's all about the world Word of God We need to Listen to the word of God We will not Sure 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 No problem We will pray Oh yes How are you doing with that? Yeah Doing better Oh yes Yeah fine bro But it will take six months for me to come back to normal life How many times I came with you to the Bible I told you we should always live according to the word of God Yes But we have done all nasty things teasing everybody mocking everybody Yeah See like finally what happened to you? Yeah No we are discussing No So you should not do Yeah Okay we should learn to live according to the word of God When we do all these things God will definitely bless us and protect us from all the dangers Sure Sure So today what I want to live with you is let us live according to the word of God Sure 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 I am very sorry to see you in this situation Jones What do I am very sorry and I am very sorry to me No I am very happy But from here onwards I surely hold on to the word of God and I would like to live according to the word of God and obey the word of God and as you said we will come and follow the footsteps of Jesus I am happy that you have came to your sins finally Yes May the good God bless you and give you quick recovery All the best Can you pray for me? Yes Yes Lord we pray Thank you for touching Jones that he has came to his sins and we pray that God will heal him quickly for the Lord Be with him, lead him and guide him In Jesus name Lord we pray Amen Thank you Jones Thank you Love this Bible Read everyday Welcome Hanson Thank you for this gift Yes 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 Please meditate Yes Bye I know on this one Uh Bye You